E aí pessoal, hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês o simulador turbo que chegou hoje. Esse aqui é só um pedaço dele, porque o outro pedaço eu já coloquei na minha moto. E não deu para colocar esse outro pedaço aqui, deixa eu mostrar. Esse aqui foi o bridge que chegou, uma manufra de carro. Esse aqui é o pedacinho. Esse aqui é ele completo. Eu tirei esse parafuso aqui com um encaixe. Vamos lá testar agora na moto para ver como é que ficou. Vamos lá. 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 Obrigado. Pois é, como vocês puderam observar, lá a moto só coloquei mesmo, porque o buraco não era grande o suficiente para entrar com essa outra parte, mas o ideal é um raio de 2,5 a 3 centímetros para ele entrar com o completo e deve ficar melhor o som com ela junto com outra peça, e deve ficar um som melhor. Lá ela só está colocada mesmo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!